Se liga nesse vídeo, o cara ensina como pegar uma galinha utilizando apenas uma folha, um palito de dente, um petisco, ele faz uma conchinha, coloca ali a galinha, pega, fica presa, pega a galinha. Bom, primeiro passo, ele dobra meio assim a folha, ó lá. Eu vou passar uma transversal aqui, ó. Agora com esse outro palitinho, ó, vou colocar uma manga aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui, senão a gente pega na raça também. Aqui, ó. Ó lá, vai rodar, vai rodar. Hum, deu certo, mas deu errado. Agora a gente vai pegá-las na raça mesmo, porque a gente quer testar isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. As pira já tá, já tá fazendo, já tá cercando ali. Pegou. Ó lá, os caras mandam pra gente testar bracinho de galinha. Ah, esse aqui é de boa, pô. Bota nela aí. Por baixo tá arraso, tá boladona. Solta ela aí. Vai lá mostrar pra suas amigas. Quem que é a pá? Deixa ela virar pra cá, peraí. As outras tão com medo dela, ó lá, ó lá. O Schwazegra chegando. Cê é louco, ó o tamanho do bíceps dela.